Olá, salve grupo, boa páscoa pra vocês, meu nome é João Jorge, eu sou coach de comunicação e expressão, diretor de teatro, ator, blá 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 blá, falei tudo isso não pra fazer uma autoridade aqui pra vocês, mas pra vocês saberem que eu tenho algum conhecimento, né, eu tô vendo aí no grupo uma movimentação, eu tô até dentro da gente colocar vídeos aí no Mastermind falando o que a gente faz e etc. E eu percebi também algumas pessoas meio encabuadas, dizendo, ah, eu não sei gravar vídeo, não me sinto à vontade, algumas pessoas que não conseguem render tudo, né, sabem de tudo, mas chega a hora de gravar um vídeo, liga o celular, some tudo, né, dá um plano, isso é muito comum acontecer, tá, é muito comum. A gente trabalhava muito com atores e atrizes e eu tô trazendo aqui uma diquinha, e eu resolvi colocar nesse grupo que pode te ajudar bastante a dar essa destravada, tá, ou gravar um vídeo se você nunca gravou ou até render o máximo. O que acontece é que a gente, na hora que vai se apresentar pros outros, e o vídeo é uma apresentação, tá, esse vídeo vai, você não sabe nem pra quem, é pior ainda do que ter alguém na sua frente, um vídeo psicologicamente mexe fundo. E a gente sabe que as pessoas vão olhar e que as pessoas vão emitir opiniões. As pessoas podem gostar, podem não gostar, podem reclamar, podem achar você feio, gordo, branco, careca, baixinho, barrigudo, sua voz é isso, é aquilo. Não tem como se livrar da opinião alheia. A opinião alheia vai vir. O lance é como é que você lida com a opinião alheia? É, como é que a opinião dos outros chega em você? Você, hum, não tô muito afim de ouvir algumas coisas. Não, não, não quero ouvir. Então o que o seu sistema de defesa faz? Trava você. Ele te dá branco, falta oxigênio no seu cérebro, e você sabe de tudo, mas não consegue falar. Ele trava a sua voz, você quer falar, mas parece que a voz não sai. A sua faringe, ó, trava tudo. O seu sistema respiratório dá pane, começa a dar piriri, a sua mão começa a transpirar, você fica parecendo um jeca tatu. Um jeca tatu, mais anos luz na sua frente, tá bom? Então, se você pensar bem e olhar, ah, tá, eu não tô nem aí pro que os outros dizem. Pode falar, você vai fazer sucesso, vai estar assim de hater. Quanto mais hater, quanto mais gente falando na sua orelha, que você é isso, fritado, cozido, assado, melhor. Tá bom? Então, quando você olha e diz, ah, pode falar à vontade, eu não tô nem aí, as pessoas começam a gostar de você. Aí é que ninguém fala. Ninguém fala, as pessoas vão. E se falar, você não tá nem aí mesmo? Então você perde as travas, você perde o medo, porque não tem mais o medo do que vão achar do que eu tô dizendo, né? Não tô nem aí pro que vão dizer, então você não tem mais trava, você fica espontâneo, natural, e as pessoas começam a gostar de você, elas falam, ah, gente, como é que eu faço pra ser assim, normalzinho, ser assim, destravado, desinibido, eu também quero. Esse é o segredo dos artistas. Eu vou repetir, esse é o segredo dos artistas. Eu trabalhei com cantores, com atores, atrizes, e o segredo deles serem magnéticos e carismáticos é atingir isso, tá? Essa é a dica que eu tô deixando aqui pra vocês. O WhatsApp é bem corrido, quem sabe a gente fala lá em outro canto, tá bom? Vai ser uma delícia estar com vocês, com o Rado Adolfo e tanta gente querendo fazer acontecer, tá bom? Meu nome é João Jorge, eu sou coach de comunicação, expressão e criatividade. Espero que eu possa ter ajudado vocês. Uma boa Páscoa, Páscoa é renascimento, é vida. Gratidão. Ok. E aí E aí Obrigado.